... de água. Como não? Você pede toda noite pra eu levar aguinha. Ela fala aguinha, gente, é tão fofinho. Ela fala, pega a minha aguinha. Eu tô te expondo, muu. Tomara que a gente se corte essa parte. O quê? Da aguinha? Você fica constrangida? Eu já pareço ter doguelo! Mas qual o problema de você pedir aguinha? Pior sou eu que falo, muu, eu vou pegar a sua aguinha.